Nesse vídeo, eu quero fazer algumas observações acerca da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. No dia 6 de fevereiro de 2020, foi promulgada a Lei 13.979, que dispõe acerca das medidas de enfrentamento no combate ao coronavírus. Dentre outras disposições, a lei conceitua o que é isolamento e o que é quarentena e dispõe acerca da dispensa de licitação para aquisição de materiais de higiene e prevenção à disseminação do coronavírus. De acordo com o artigo 9, a lei entrou em vigor na data de sua publicação, o que ocorreu no dia 7 de fevereiro de 2020. Estabelece o artigo 2º desta lei. Inciso 1º, isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. Inciso 2º, quarentena é a restrição de atividades ou a separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. O artigo 3º determina as medidas de segurança que podem ser adotadas pelos governos federal e estaduais e os demais órgãos de saúde. Dentro dessas medidas já estão os que eu acabei de mencionar, o isolamento e a quarentena, assim como a determinação de realização compulsória, ou seja, independentemente da doença do paciente, de exames médicos, testes laboratoriais, coletas de amostras, vacinação e medicação, tratamentos médicos específicos, estudo ou investigação epidemiológica, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver. Com relação aos processos administrativos, o artigo 6º, C, determina não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados em processos administrativos, enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6 de 2020. Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções disciplinares previstas na Lei 8.1.1.2 de 90, 9.873 de 99, 12.846 de 2013 e das demais normas aplicáveis a empregados públicos. De acordo com a agência-senado, a lei prevê a dispensa de licitação para compra de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Esta dispensa é temporária e se aplica apenas ao período de emergência. O Ministério da Saúde publicou no dia 11 de março de 2020 a portaria 356, regulamentando a Lei 13.979 de 2020, que prevê as medidas de enfrentamento ao surto de coronavírus. De acordo com esta norma, o isolamento de pessoas durante a investigação clínica poderá ser determinado por médico ou agente de vigilância epidemiológica por um período de 14 dias, prorrogáveis por mais 14 em caso de risco de transmissão do vírus. O isolamento deverá ser cumprido preferencialmente na residência da pessoa. Já a medida de quarentena deverá ser inicialmente de 40 dias, podendo ser prorrogada pelo tempo necessário para reduzir a transmissão. A medida deve ser determinada em ato formal e devidamente motivado por secretário de saúde ou superior. A prorrogação da quarentena dependerá de prévia avaliação do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública.